Saudade Amor moçada eu estou chegando Com a boiada lá do chão goiando Venho contente tocando meu gato Vindo berrante tocar remigado Vejo o mogido dos boi pantaneiro Tenho a meu lado um cachorro campeiro Cazer de esparta, cantar passarata Tenho alegria de ver nas estradas Oh, iaiai, quanta saudade no meu coração Oh, iaiai, vamos moçada Cortando estradão Oh, vida boa de boiadeiro Saudade naquelas porteiras Onde a porteira bate O porão levanta da boiada As vezes eu choro de recordação Não por amor eu não tenho paixão Choro a lembrança dos meus companheiros Que tão ausente desse boiadeiro Choro a lembrança do berço adorado Que lá distante ficou no outro estado Vejo as bellezas do nosso sertão Quero morrer com o laço na mão Oh, iaiai, toque o derrante Eu tô banheirada Oh, iaiai, vamos moçada Tocar a boiada Adeus, companheirada querida Choro a terra sentindo lá pro sertão Adeus, companheirada querida Oh, chorando de recordação E aí